Deus, a minha alma está abatida Aqui dentro de mim Deus, eu já não sinto calma E essa dor na alma Olha tão ruim Vem cuidar de mim Em tantas portas que bati Nenhuma se abri E será de mim Estou andando em labirintos Só meu pai eu sinto Que vou perecer Se não cuidar de mim Arranca essa dor do meu peito, pai Cura todas as feridas Que o tempo deixou E só me machucou Cura as feridas Passa teu bálsamo Vai cicatrizar Vai cicatrizar Com teu bálsamo Vem me curar Com teu bálsamo Com teu bálsamo Vem me curar Filho, já estou chegando Tua voz estou escutando Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro Me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Por isso eu vim pra te ajudar Filho, já estou chegando Filho, já estou chegando Tua voz estou escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro Me fez levantar Me fez levantar Me fez levantar Filho, já estou chegando Tua voz estou escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de me ensinar Filho, tua voz de choro Vim te ajudar Me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Vim te ajudar Vim pra te ajudar Oh Oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh